E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui nessa sexta-feira e hoje eu vou trazer um assunto interessante que muitas das vezes eu fiquei me perguntando e creio que você pelo menos uma vez na vida já se perguntou será que mentir por brincadeira, será que isso é pecado? Será que Deus leva isso em conta? Deus vendo que eu menti por brincadeira, não menti por mentir, como que Deus vê tudo isso? Como será que eu fico perante Deus mentindo de brincadeira? Primeiro sabemos que a Bíblia vai nos mostrar que o pai da mentira é o diabo e que Deus rejeita, odeia toda a mentira porque nele não é mentira, ele é a verdade. Então a Bíblia deixa bem clara, o diabo é o pai da mentira e Deus rejeita todo tipo de mentira porque ele é a verdade. Então ela vai deixar bem claro, é mentira. Não vai dizer que é uma mentira boa, uma mentira de brincadeira, uma mentira que você vai tirar proveito, uma mentira que é pecado. Não, a Bíblia vai deixar bem claro, a mentira é mentira e mentira é pecado. Ah, mas mesmo quando eu minto por brincadeira? Sim, é mentira. Ou seja, quantas das vezes quem nunca fez isso vai fazer uma surpresa para o pai, vai fazer uma surpresa para a mãe, vai fazer uma surpresa para o filho, vai fazer uma surpresa para o amigo e de repente você faz o que? Você vai lá e mente, você praticamente engana a pessoa. Ah não, nós precisamos fazer isso, ah não, nós precisamos em tal lugar porque se você falar a verdade, ele vai descobrir a surpresa e consequentemente a surpresa não vai ser mais surpresa porque ele vai saber. E será como que Deus vê tudo isso? Ah, mas eu tive que fazer isso, senão não ia ter graça, senão não ia ser surpresa. Como que Deus vê tudo isso? Deus vai me julgar, Deus vai me punir por isso porque eu menti por brincadeira? Primeiramente, vamos entender. Como eu disse aqui, mentira é mentira. Mesmo quando você brinca mentindo, mesmo quando você engana as pessoas, como aqui no exemplo de um aniversário, de uma surpresa, para Deus vai chegar como mentira, como pecado. Só que o que muda é a consequência da mentira. Por exemplo, se você mente, vamos supor, em um preço para você poder ganhar em cima disso, isso é mentira, vai chegar perante Deus e a consequência dessa mentira vai ser a consequência de um engano, que você enganou a pessoa colocando um valor a mais para que você pudesse tirar mais e você praticamente passou em cima da pessoa. Isso chegou perante Deus a mentira e a sua consequência com certeza será a ruim. Mas se você mente, vamos supor, como eu disse aqui, para uma surpresa para um amigo, você engana, ah, vamos para tal lugar porque em tal hora, ah, eu esqueci de alguma coisa, mas você não esqueceu só para poder enrolar e acontecer a surpresa, para Deus também vai chegar como mentira. Só que a consequência disso, praticamente não terá uma consequência. Por quê? Porque com a sua mentira, você não magoou alguém, você não prejudicou alguém, você não passou por cima de alguém para que essa mentira acontecesse. Só que, como eu quero frisar aqui, a mentira para o Senhor, independente de como seja, se é por brincadeira ou não, para Deus vai chegar como mentira e para Deus vai chegar como um erro, como algo errado que não condiz com a sua imagem, que Deus é verdadeiro. Só que, para nós, o que vai chegar é a consequência. E é claro, Deus entendendo o nosso coração e em que sentido está essa mentira. Só que não deixa de ser erro, não deixa de ser errado. Só que a consequência, assim como dizemos que não existe pecado, pecadinho, e não existe pecadão. Vai existir a consequência deste pecado. Vamos supor, o pecado do adultério. Nossa, você fala, nossa, que pecado. É claro que é pecado, um pecado de adultério. Ele vai ter a sua consequência, uma consequência grave, como um rompimento de um casamento, um divórcio, sei lá o que pode acontecer com o adultério. Mas, se você ver, ah, uma mentira, ah, sei lá, um enganozinho ali, uma desobediência ali, para Deus vai chegar como pecado do mesmo jeito. Assim como o adultério. Deus veio o pecado de adultério aqui e veio o pecado da mentira aqui. Ambos são adultério. Só que, para a gente, a consequência vai ser diferente. A consequência do adultério vai ser muito grande. A consequência da mentira, praticamente, nós mentimos todos os dias. E vemos que as nossas consequências não são muito grandes comparadas com adultério. E isso acontece a mesma coisa com o pecado da mentira. Se você mente para ganhar, para lucrar em cima, vai chegar para Deus aqui. Se você mente por brincadeira, vai chegar aqui também. Para Deus vai chegar como mentira. Sem distinção. Ah, foi mentira de passar por cima, então eu vou colocar aqui. Vai ser punido. Ah, foi uma consequência? Pô, brincadeira, então eu vou colocar aqui. Não. Para Deus vai chegar como mentira, como erro, como uma falha. Só que, para nós, a consequência será diferente. Porque não ganhamos, não prejudicamos ninguém através desta mentira. E quem nunca fez isso, né? Que enganar alguém ou mentir para poder fazer uma surpresa. Ou até mesmo para preparar algo, né? Para planejar algo. Então, para finalizar, mentira é mentira. Para Deus vai chegar mentira do mesmo jeito. Mentindo, brincando, mentindo de verdade. Mentindo para passar por cima. Mentindo para lucrar. Só que a nossa consequência com isso vai mudar. Então, respondendo a pergunta. Mentir por brincadeira é pecado? Sim. Porque mentira é mentira. Só que a consequência disso vai mudar. Mentir para lucrar e mentir para brincar. Ambas são mentiras. São erros, são pecados. Só que a consequência disso muda. Então, é isso pessoal. Ficamos por aqui para mais uma sexta-feira. Você que gostou deste vídeo. Que tirou essa dúvida. Que se mentir por brincadeira era pecado. Se, como que ficamos com Deus diante disso. Ah, será que vou ser julgado? Vou ser punido? E não sei o que. Então, ficou bem claro aqui. A diferença entre mentir por brincadeira. E mentir para passar em cima de alguém. Para lucrar, para prejudicar uma pessoa. Você que gostou deste vídeo. Curta, compartilhe. Você que não é inscrito. Se inscreva. Faça parte do nosso canal. E receba um abraço de nossos inscritos. Então, é isso pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima sexta-feira. Fui.